MÚSICA Toque de cabeça GOOOOOOOL Da Chapecoense Ele chegou a dar dois passos pra trás Saiu da marcação do Wallace Não alcançou o Marcelo Groen Lá da esquerda a primaia Levantamento, toque de cabeça GOOOOOOOL Não tem encobrado ele veio Subiu sozinho na risca da pequena área Veja só Um tormento pra defesa do Grêmio Em 2016 os cruzamentos As bolas levantadas na grande área Marquinhos Gabriel precisa de apoio Aparece agora o apoio Bem jogado por Fagner Cruzamento, grande corte Pereira, bolão, ratinho Dentro da área, na cara do gol Demorou muito pra bater Chegou preciso lá pra fazer o corte Quebrou essa bola Vinha o Vitor Ferraz Que meteu o balão pro Gabriel Tentou cortar o Tiago Perdeu Santos e com o Vitor Bueno Tentou passe Rodrigão recebeu Tentou cruzado Conseguiu o Tiago Bem por baixo Aí Arthur Maia bota a bola na área Lance de perigo GOOOOOOOL Da Chapecoense William Tiego Chegou ali dentro da pequena área E mais uma vez Na segunda partida seguida dele Fazendo gols Pelo time catarinense Bola sobrou Olha o Evandro O rebote do Danilo Juan por cobertura Salva Vai cima da linha Tiego Samuel Xavier A colocar para Edmilson Deixa-se bater por William Tiego Juliano na passagem Põe a bola pela direita Lá vem o Grêmio com o Luan Tenta o cruzamento Aparece a cobertura Divide Tiego A bola Corre pela linha de fundo E não sai Para não deixar ele se mexer Com essa facilidade Beguéba acelera Pela direita Luan na área Tenta o cruzamento William Tiego Que jogo do William Tiego De ganha nesse finalzinho Juliano Vem para cima Tenta o drible William Tiego Pancada de ensaiada Da Chapecoense Vem pancada Para o gol Para a alegria Do torcedor verde Aqui na Arena Que pancada Do William Tiego Ele deu no canto Do goleiro O Everton aceitou Aí o Denner Chape lou Bonito Foi jogada de efeito Cruzamento Olha o gol Gol Jogada toda do Denner Aí o William Tiego Deslocou o goleiro Everton Para fazer o terceiro E definir Matar o jogo Deixar Chape ainda mais líder Para melhorar o saldo O William Tiego Com dois gols dele Ele é o nome do jogo Deixar Chapecoense Juninho Clareou ali Para tentar bater Com a perna esquerda Acabou sendo desarmado Bolão Meteu o Vitor Ferraz Gabriel Dentro da área Tentou o cruzamento Bem por baixo Tiego Lucas Lima Meteu o bolão De novo para Vitor Ferraz Vem o cruzamento Tiego Irretocável até agora Na partida O William Entendimento Lucas Lima Tentou o passe Cortou ali o Tiego Bota a pressão Na marcação Bruno Rangel Bola pelo alto Parte Ortega Chegou na grande área Cobertura do Tiego Era para o Rodrigão Se antecipou ali o Tiego O terceiro homem Do meio de campo William Tiego Lá na frente A inversão Procurando Lucas Gomes Belo passe Do Tiego Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas também um bom esforço. Levanta Maia para... Quem pija o rebate ao lado. Cleber Santana levanta para a área. Cabeçada para a zona da grande tonalidade. Mandou para a área. Corte preciso de William Thiago. Agora sobrou por aí. Jogou o William Thiago. Jogou para o alto. Jogou o William Thiago. Dois do Santa contra três da Chapecoense. Grande jogada do Alain Vieira. Vem pelo meio. Chegou rachando o William Thiago. Sentindo o árbitro. Não parou a partida. E o Thiago Real retoma a jogada para o Vitória. Aí o passe para o Marinho. A jogada é perigosa. Tocou para dentro da área. Chegou ali bem fazendo a cobertura. O William Thiago. No momento que vai acontecer a alteração. Thiago. Para o Lucas Gomes. Parça Araújo entre os dois zagueiros. Para organizar essa saída. Mas a antecipação do William Thiago. Beast Coast. Beast Coast 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 Beast Coast